O Presidente da República, a D.C. decreta prolongamento do estado de emergência, também tem autorização do seu Parlamento. O Presidente da República e o Brasil, a D.C., a D.C. decreta prolongamento do estado de emergência, também tem autorização do estado de emergência. Bem-vindo ao Jornal Nacional. Presidente da República, o Rhin Sidokbele declara prolongamento o estado de emergência. Tamba o Parlamento Nacional, lá dá o calo, discussão, bacarta, prolongamento o se Presidente da República. Tua Zenda, e sexta-feira, loron ruanulo, ressinhado, fulam abril, né? Presidente da República, a tu declara prolongamento o estado de emergência, badaruak, tamba progresso, infecção, surto, covid-19 e a Timor-Leste, loron baloron, continua a aumentar. Mas a situação nela acontece, tamba o Parlamento Nacional, lá dá o que discute carta pedido prolongamento o se Presidente da República. Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé, de Jesus Amaral Hateten, e reencontro o líder bancário de Sira, sexta semana, né? Há lorad a apreciação da carta do Presidente da República, o prolongamento do estado de emergência, no decidi discussão, baia plenária do Parlamento Nacional, e a segunda-feira, semana, vem. Convoca a reunião de bancada para apreciação da carta do Silêncio Presidente da República, em que a tua estenda do estado de emergência, né? Depois de análise do estado, a bancada será concorda. A tua estenda vai, segunda-feira, de dez horas, começa a apreciação de debate. O governo Nacional, Arão Noé, de Jesus Amaral Hateten, A gente vai fazer a segunda-feira de debate com o Biden. A gente vai fazer uma agenda única. A gente vai fazer a gente com a prioridade com o Biden. A gente vai fazer a carta mensagem do Sr. Presidente da República. A gente vai fazer a carta mensagem do Sr. Presidente da República. Enquanto período de estado de emergência da Huluknian, se irremata e aloram Ruanulo Resineng o Fulang Abril, Tinangne. Lamberto da Silva, Matias Eli, ZMN. Caso positivo de Covid-19 em Timor-Leste, confirmado saiba Ruanulo Resinengat. Temos acompanhado a declaração completa do Sr. Porto Voz, Centro Integrado de Gestão de Crise, Sérgio Lobo. A gente vai fazer a situação do Centro Integrado de Gestão de Crise em Laran. A gente vai fazer a declaração completa do Sr. Porto Voz, Centro Integrado de Gestão de Crise, Sérgio Lobo. A gente vai fazer a declaração completa do Sr. Porto Voz, Centro Integrado de Gestão de Crise, Sérgio Lobo. A gente vai fazer a declaração completa do Sr. Porto Voz, Centro Integrado de Gestão de Crise, Sérgio Lobo. A gente vai fazer a declaração completa do Sr. Porto Voz, Centro Integrado de Gestão de Crise, Sérgio Lobo. em confirmação de resultados. E tem um maluco que seja na hora de isolamento de Veracruz, em condição instável, isso é o retorno de uma função de morrer. Se o outro, há um teste, quando você tem um sintoma, ele tem um teste, o teste é a recuperação de suave. O resultado é que não é ruim, 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 agora é o resultado para o segundo teste. E só um negativo da rua, não geram a recuperação de suave qual é a recuperação. A gente acha que o resultado treinando umБAR vai recuperar sua parte da patria, isso é primeiro. Renato com esperança negativo, a renda até adequação e a recuperação se recuperou. O Centro Integrado por Gestão da Crise declara Caso positivo foi um mais russo enfermeiro e já, durante o atendimento para o paciente Covid-19 e o Centro de Saúde Veracruz. Porta-vos do Centro Integrado Gestão Crise, Sérgio Lobo, ratou a declaração e a Centro Convenção Dili, sexta semana. Sérgio explica, pessoal de saúde refere antes de cumprir o período de quarentena durante a lorança no Ressinrat, no fila Onabauma, que foi reta os sintomas da Covid-19 e que o resultado é tudo positivo. A gente tem que fazer com a doença, inclusive a família, a gente tem que fazer com a vigilância epidemiológica, ou a equipe de vigilância epidemiológica, mas o laboratório vai fazer com a testes, vai ser o resultado. Quando a gente tem que fazer com a carantina, quando a gente tem que fazer com a carantina, vai ser testes. Vai ser testes, vai ser o fila Onabauma. Depende de caso, quando a gente desconfie, vai ser desconfie. A gente tem que usar para displays ativos que estão em faire com a熱ão. O teste está saindo e o teste está tendo resultados. Mas, o teste está positivo e o positivo é, como se dizem, mas é positivo, pois é, se não for o vírus, mas se não for o vírus, se não for o vírus, durante o tratamento, a carantina 14 dias. Em termos de perigo na transmissão, mesmo que tenha cuidado na fatina, mas é relativamente, se comparar com a MSNB, Obrigado. Zayme dos Santos, GMN. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Presidente Presidente Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto